Meus amores, tudo bem com vocês? Se não me conhece, eu sou Mel, sou mãe da Lulu e do Baby Ben, sou esposa do Lucas e nós moramos aqui na Califórnia, perto de São Francisco, nos Estados Unidos, então seja muito bem-vindo já se inscreve no canal porque tem vídeo todos os dias, tá bom? E seja bem-vindo no canal da nossa família estamos muito felizes em ter você aqui, hoje tem vídeo de lancheira, gente, do projeto Mamães pelo Mundo que eu faço com minha amiga Thalita, que mora na Rússia, mãe de quatro crianças Angela, que mora no Japão, mãe de duas crianças e um adolescente e com a Ju, que mora no Brasil e é mãe de quatro crianças Esse é o bentãozinho que o Luísa vai levar, eu comprei ele na Forever 2NE1 gente, só pra lembrar vocês, as meninas vão gravar essa mesma lancheira, que é a lancheira de frutas da estação tá? Eu vou deixar o link das meninas aqui no box de informações aqui embaixo e no final desse vídeo no card pra vocês conferirem, tá? Essa lancheirinha, gente, eu comprei na Forever 2NE1, ela tem duas divisórias, né? Em cima e embaixo, ela vem com rachizinho, olha que bonitinho, quando a criança quiser comer alguma coisa com rachi tá? Então ele vem presinho, bem bonitinho e ele tem duas partes essa partezinha de cima tem essa divisória que é móvel, então você pode tirar se você precisar e a parte de baixo, tá vendo? Ele é bem seguro ela é bem grandinha, tá? Então vamos lá pra vocês verem o que eu planejei pra fazer nessa lancheira de hoje super especial com as frutas que eu encontrei aqui em Portugal tá, gente? Vou começar fazendo ursinho de arroz não vou colocar somente frutas, né? Pra ela poder comer uma coisinha assim com mais consistência também então eu vou começar amassando bem o arroz pra gente fazer o rostinho do urso tá pronto aí, só amassei bastante eu tinha que ter colocado água na mão, gente, pra o arroz não grudar tanto, mas eu esqueci e aí eu fiz a orelhinha, peguei mais um pouquinho de arroz vocês estão vendo como minha mão tá toda melada peguei e fiz mais um arrozinho, depois eu coloquei água na mão porque eu me lembrei e tô fazendo agora os bracinhos é muito simplesinho fazer esse urso, vocês vão ver que coisa fofa que fica e muito simples, muito prático de fazer, muito rápido tá? ficou assim a base do nosso ursinho e vamos colocar ele agora na nossa lancheira antes de colocar nosso ursinho, gente, eu vou colocar um pouquinho de brócolis, tá bom? pra ter também uma verdurinha pra Lulu então eu cozinhei o brócolis, coloquei um pouquinho de sal e espalhei ele na nossa lancheirinha e vamos agora montar o nosso ursinho as orelhinhas ai que amor, gente, tá grudando ainda que tava quentinho e os bracinhos não ficou muito fofo? tinha um restinho de brócolis que eu coloquei ali pra poder enfeitar a primeira fruta da estação que eu encontrei aqui no supermercado foi ameixa eu recortei com a tesoura comum, tá? dois olhinhos e dois tracinhos assim pra fazer o narizinho do ursinho, tá? eu primeiro testei, gente, pra poder ver se eu ia conseguir mesmo fazer isso com a casca da ameixa e peguei um pedaço de queijo pra poder completar o desenho, vocês vão ver coloquei assim os pedacinhos já pra poder medir e vou cortar o tamanho certinho com a faca, tá? eu não tinha muitos acessórios aqui, a gente tá numa casa de uma amiga minha que é a Airbnb então a gente teve que improvisar as coisas eu achei que o focinho dele ficou um pouquinho grande tá parecendo até um porquinho, né? tá caindo aqui colocar pedaços assim pequenininhos é mais difícil, né? pra colocar com o dedo, mas deu certo e eu diminui, gente, um pouco o focinho dele tava muito grande e vamos agora fazer a carinha do nosso ursinho ai, que amor que tá ficando, tá vendo? vamos colocar o narizinho e pronto, tá pronto aqui a primeira parte da nossa lancheira o ursinho ficou um pouquinho bravo, não foi? então a gente vai dar pra ele de presente um coraçãozinho peguei um pedaço de mamão que também é uma fruta da estação aqui agora tem muito tempo que a gente não come mamão lá na Califórnia é mais difícil de encontrar e principalmente um mamão assim bem saboroso como o que a gente encontrou aqui em Lisboa e vamos colocar um coraçãozinho pro nosso ursinho ficar ainda mais fofo ai, gente, que amor ficou um pouquinho grande, mas eu dei uma empurradinha assim pra ele acomodar e eu achei que ficou muito fofo o que vocês acharam? eu adorei o resto do queijo que a gente usou pra fazer o focinho lá do nosso coelhinho eu vou fazer um coração de queijo pra colocar em cima do mamão e completar assim ficar ainda mais fofinho o que vocês acharam, gente? ficou legal? peguei uma forminha de silicone azul pra dar uma corzinha na nossa lancheira e vou colocar uma fruta que Luísa adora nessa parte que é a de vinho é uma das frutas que ela mais gosta que é uva e eu vou espetar, gente, as uvinhas com esse palitinho muito fofo de ursinho pra combinar, né? com o nosso temazinho e eu acho que vai ficar um amor vamos colocar aqui ai, gente, que lindo Luísa ficou apaixonada por esses espetinhos de urso não ficou muito fofo? eu vou colocar mais uva, gente vou espetar duas em cada um porque eu acho que assim ele fica mais seguro e acho que vai ficar ainda mais fofinho tá vendo? ai, o que vocês acharam, gente? ficou muito, muito fofo não foi? eu adorei tenho certeza que Lulu vai amar bom, a parte de baixo eu vou pegar uma abacaxi foi R$0,84, meio abacaxi olha só, gente essa fruta tá bem na estação aqui mesmo todo lugar você encontra abacaxi e eu vou cortar em pedacinhos vou fazer na parte de baixo uma mini saladinha de fruta e eu vou colocar abacaxi vou colocar mamão também bem cortadinho né? e vou colocar ameixa que também é uma fruta que eu já falei pra vocês que tá na estação aqui no momento você encontra também ameixa em tudo quanto é lugar então essas vão ser as três frutas da minha saladinha de fruta que eu vou colocar embaixo da nossa lancheira vamos colocar agora e assim vamos colocar uma do lado da outra pra ficar bem bonitinha a nossa saladinha e eu tinha esse potinho de panda pra também combinar com a nossa lancheira de ursinho e eu vou colocar gente, um grão minha amiga que é nutricionista sempre fala sempre que comer fruta come um grão pra não dar aquele pico de glicose sabe? então é muito bom eu sempre me lembro disso e a gente vai usar amêndoa aqui você encontra amêndoa chama amêndra frita vocês viram, né? e ela é assim vamos encher o nosso pandinha com as amêndoas pra comer junto com a salada de fruta e coloquei esse garfinho bem pequenininho que veio numa frutinha que a gente comeu que a gente comprou no supermercado vem esse garfinho então vamos usar ele com mais um pedaço de queijo a gente vai fazer alguns coraçõezinhos só pra gente decorar a parte de baixo da lancheira pra ficar ainda mais fofo vocês já viram esse cortadorzinho eu já mostrei pra vocês que eu comprei ele no Daiso olha como é simples é só você apertar e aí tá pronto vamos colocar os nossos corações e tcharam tá pronta nossa lancheirinha de hoje gente olha que coisa mais fofa que ficou eu adorei o resultado pra mim essa foi uma das lancheiras mais fofas assim que eu fiz até me surpreendi com meus dots mas achei que ficou bem legal mesmo não cabia ela fechadinha o pandinha então eu tive que abrir como vocês estão vendo aí e vamos então agora fechar a nossa lancheirinha tá espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje não deixem de curtir não deixem de comentar não deixem de compartilhar com outras pessoas que vocês acham que vão gostar tá dá joinha aí nos vídeos dá coraçãozinho pra gente porque estamos chegando aos 10 mil inscritos estamos muito felizes não esqueçam de passar no canal das meninas tá deixar no box de informações aqui embaixo o canal da Thalita da Angela e da Ju e no final desse vídeo no card um beijo muito grande fiquem com Deus e até amanhã e aí e aí Tchau.